Estou aqui no quarto com ele, nós vamos orar agora Os filhos estão aqui, Deus propôs a vida dele, ele aqui Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus Que Deus nos trouxe até aqui e não são eles que vão nos impedir Deus vai te colocar de pé, velho Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus O Senhor tem o controle de todas as coisas e sabe todas as coisas O Senhor conhece esse país O Senhor sabe porque levantou o Bolsonaro Ó Deus, nós estamos aqui para te louvar porque o Senhor o trouxe aqui O Senhor tem guardado até aqui E nós determinamos, Senhor, toda a potestade, toda a entidade, toda a obra fabricada Ó Deus, toda a arma forjada no escuro de inimigos contra a vida dele Contra a vida deles, que é contra a vida desse país Nós lançamos por terra, nós destruímos Na autoridade do nome de Jesus Nós ministramos a vitória, a cura sobre o organismo Ó Deus, onde uma célula foi atingida, o Senhor fez um corpo inteiro O Senhor pode refazê-la Ó Deus, nós pedimos isso A Tua palavra diz, onde estiver alguém doente Ore para que o doente fique curado E nós determinamos o restabelecimento Nós determinamos cura em nome de Jesus Há uma nação orando por Ele Há uma nação intercedendo por Ele Há uma missão a ser cumprida E ninguém, ninguém vai interromper a missão que o Senhor confiou a Ele A missão que o Senhor confiou a nós Ó Deus, de mudar a realidade desse país Então, meu Deus, nós estamos aqui Agradecidos porque o Senhor poupou a vida dele Agradecidos porque vamos vê-lo de pé Muito rapidamente O país vai se assustar, os médicos vão se assustar Com a intervenção do Senhor Nós cremos, o Senhor é dono da vida e da morte O Senhor está acima do remédio, do médico O Senhor está acima da enfermidade E declaramos essa vitória Em nome de Jesus Amém Eu quero agradecer a Deus Nesse momento Somos imortais Agradecer também Médicos, enfermeiros Que me viram desde o começo Eu estava muito preocupado Que parecia uma Apera na pancada Na boca do estômago Nós já levamos uma bolada no futebol A dor era insuportável E parecia que tinha algo Mais grave acontecendo Essa equipe maravilhosa e abençoada Por Deus, o tector Me evitou que uma hora acontecesse Em nome deles Meu muito obrigado Aos médicos E enfermeiros De todo o Brasil De ter colocado As pessoas certas Nesse dia A vesta Do nosso 7 de setembro Infelizmente Não vou poder comparecer amanhã Na presença de Vargas No desfile de 7 de setembro Nós estamos com o coração e mente Sempre tendo Um Brasil acima de tudo E um Deus acima de todos Particular agora, Mário Você é um outro irmão Que não é de agora Que vai adotar Todos nós temos uma missão Aqui na terra E essa missão será cumprida Por mim Por você, Mário Ou por outra pessoa Até o momento Deus quis assim E vamos levá-la Adianta a todos Que eu me preparava Para um momento como esse Porque você Corre riscos Mas de vez Depois a gente duvida Sabe o ser humano É Tão mal assim Nunca fiz mal a ninguém E o que acontece na minha vida É quando eu nasci Numa chuva de pedra Aos 15 anos No Vale do Ribeiro E o chegar De pessoas Maravilhosas Como vocês Estão nos assistindo E nesse momento Meus filhos também A questão da família Tem Deus E depois tem a família E a família Com todo respeito Os profissionais É importantíssimo O que nesse momento É o que a gente pensa Em primeiro lugar Que nós podemos Juntos Fazer E se garantir De momento Eu agradeço Meus filhos Estão aqui Minha esposa Está chegando Pedir para vir Meu filho Também O Fernando A minha filha Não vem Porque tem 7 anos Meu filho Jovem Obrigado Brasil Estamos juntos E aí